O que é que a vida O poderígio do Altíssimo A sombra do Unipotente Descansará O prazer é quem te livrará Por as tuas saíram inteiro E num lugar em tua tenda Chegará Ele te cobrirá Em todas as pernas E debaixo de tuas asas Segundo estarás Direito do Senhor Ele é o meu refúgio Direito do Senhor Ele é a minha fortaleza Direito do Senhor Ele é meu Deus Ele eu confiarei Pra sempre e sempre Ao meu lado cai em mil Me desvio a minha direita Mas ela vai me atingir Pois Deus tu és minha fortaleza Ao meu lado cai em mil Me desvio a minha direita Mas ela vai me atingir Pois Deus tu és minha fortaleza E sem proteção Ele é quem habita Nos perigos do Altíssimo A sombra do Unipotente Descansará Pois Ele é quem te livrará Se tu passar em eu E num lugar em tua tenda Chegará Ele te cobrirá Com suas penas E debaixo de tuas asas Segundo estarás Direito do Senhor Ele é o meu refúgio Direito do Senhor Confira em minha fortaleza Direito do Senhor Ele é meu Deus Ele eu confiarei Pra sempre e sempre Ao meu lado cai em mil Me desvio a minha direita Mas ela vai me atingir Pois Deus tu és minha fortaleza Ao meu lado cai em mil Me desvio a minha direita Mas nada vai me atingir Pois Deus tu és minha fortaleza E proteção Amém